Pai mata filho não pode Irmão mata irmão Não pode, não pode, não pode, não pode Pai mata filho não pode Irmão, 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 irmão Mata irmão Não pode, não pode Pai mata filho não pode Irmão, irmão, irmão Mata irmão Não pode, não pode Pai mata filho não pode Irmão, irmão, irmão Irmão, não pode Pai, mata, pai, mata, pai, mata filho, não pode Irmão, mata irmão, não pode Pai, mata, pai, mata, pai, mata filho, não pode Irmão, mata irmão, não pode Pai, mata, pai, mata, pai, mata filho, não pode Irmão, mata irmão, não pode Pai, mata filho, não pode Irmão, 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 mata irmão Não pode, não pode Pai, 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 mata filho, não pode Irmão, mata irmão, não pode